Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. A produção de conhecimento científico é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país e cada vez mais a tecnologia está associada ao crescimento econômico e a transformação da vida das pessoas. No Brasil, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é a instituição responsável pela avaliação dos cursos de mestrado e doutorado, com 70 anos de história no setor. Sobre a produção de ciência e conhecimento no Brasil, comigo aqui hoje no estúdio, a presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, Cláudia Queda de Toledo. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui na TV Brasil e quero aproveitar a oportunidade de agradecer esse momento de falar um pouco a respeito da CAPES, a nossa grande fundação pública brasileira que cuida da pós-graduação brasileira. Como nós falamos aqui na abertura do programa, acho que a gente deveria começar a conversa um pouquinho sobre essa história da CAPES. Então, ela foi fundada em 1951, completou 70 anos e ela tem duas grandes missões, não é isso, presidente? Fala um pouquinho para a gente dessas missões da CAPES. Pois é, Paulo. A CAPES, 70 anos. Quero dizer também que estamos em ano de comemoração para o mestrado, para o doutorado e para o pós-doutorado brasileiros. As grandes funções, os grandes braços da CAPES, ela cuida, por um lado, há 70 anos do sistema nacional de pós-graduação, acompanha, induz, avalia, que é também um grande desafio, mas ao lado desta ponta da educação, que é o sistema nacional de pós-graduação, ela cuida também da alta formação de professores da educação básica. Acho que como fundação pública é vinculada ao Ministério da Educação, ela pode ser enxergada como um órgão de Estado, um órgão de políticas perenes, que independem de mandatos, mas especialmente ela cuida, então, não é como você colocou, das duas pontas da educação brasileira. Educação básica, para quem vai formar os professores e também, de outro lado, o sistema nacional de pós-graduação. O nosso objetivo, o objetivo da CAPES, é, centra-se na alta formação de recursos humanos. A gente pode dizer, presidente, que a consolidação da ciência no Brasil e tudo que ela trouxe, como desenvolvimento social, econômico do país, a melhoria da vida das pessoas, se confunde um pouco com a história da CAPES? Olha, Paulo, a história da CAPES, ela é a história de todos nós, pesquisadores do país. Não há, acho que, um equivalente no mundo que atue como a CAPES. São 70 anos de uma trajetória, não só de inclusão, de alta formação, mas de devolução, de fato. Eu vi aqui, no começo do nosso diálogo, uma abertura falando em transformação social. Eu acho, eu creio, eu e os pesquisadores nacionais, os professores, eu creio que seja realmente uma grande protagonista do incentivo, registro e projeções futuras, porque o presente também depende do amanhã. O amanhã se vincula ao presente, ao passado. Esta trajetória histórica se confunde com a nossa produção científica de cada professor brasileiro. Como eu disse no início, não só dos pós-graduandos, mas também da formação de professores da educação básica. Antes da gente falar um pouquinho dos pós-graduandos, fala um pouquinho para a gente da educação básica, porque essa incumbência, essa responsabilidade da CAPES é a mais recente, se eu não me engano, é de 2007, né? Perfeito. Como é que é essa formação dos professores no Brasil? É importante, Paulo, dizer que o sistema de alta formação voltado à educação básica brasileira, ele abarca, ele atinge, ele tem um impacto na ponta de mais de 600 mil pessoas em formação. São vários programas, por isso eu disse, são programas de Estado. Nenhum presidente que vá assumir a CAPES terá nem vontade nem coragem de terminar com esses programas históricos. São o PIBID, são o Residência Pedagógica, que se voltam aos professores que estão se formando, o PIBID já no primeiro e segundo ano de formação de professores. Já o Residência, mais voltado ao último, terceiro e quarto ano de formação. E eles são muito importantes porque o professor que vai atuar na educação básica, ele não pode sair da sua formação sem nunca ter tido um contato direto, eu brinco, né? Com o chão da fábrica. Conhecer a escola é estar no chão da fábrica da escola, é estar em interação com os alunos, interação com as diretorias e tudo isso vinculado a instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior do país são grandes aliadas nessa função social, que é levar por meio dessas instituições os programas de oferta para a alta qualificação dos professores da básica. Então, é desta forma, não é? Outro programa de grande importância é a Universidade Aberta. E o mais interessante, acho que isso serve de lição de solidariedade para a administração pública, é que isso é feito, realizado por uma expertise da CAPES, por uma dotação orçamentária em perfeita integração com o Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação tem também as suas secretarias de alfabetização, de educação básica, ensino superior. Então, há uma sintonia muito positiva em relação aos resultados. E os números da pós-graduação que eu vi que são números expressivos. São quase 100 mil bolsas de mestrado e doutorado no Brasil e no exterior e quase 5 mil cursos de pós-graduação no Brasil. Quer dizer, é uma dimensão considerável. Considerável. É um universo. Eu até trago os números fechados agora, de 2021. Número de cursos, 7.053 no país e de programas de pós-graduação, 4.631. É um universo muito relevante, é um protagonismo de transformação social, de elevação da ciência. E é um desafio, Paulo. Eu acho que é um grande desafio. Mas esse desafio de levar a ciência adiante, de alta formação de pessoas, ele certamente seria impossível sem a colaboração de uma fundação pública como a CAPES. Às vezes, entre nós, professores, nós temos o hábito de falar a nossa CAPES. A CAPES é de todos nós. A CAPES é uma fundação que pertence à República Brasileira, a todo cidadão. Agora, nos últimos anos, a gente vê que o Brasil, ele cada vez mais conseguiu publicar artigos em revistas internacionais, artigos estes científicos. Existem alguns cenários que apontam que o Brasil, ele está em décimo terceiro nessa posição de publicação de artigos científicos no mundo, obviamente liderada pelos Estados Unidos e pela China. Estados Unidos, já tradicionalmente, há muito tempo. O que falta para o Brasil avançar ainda mais? Galgar mais posições nessa escala de produção e publicação de artigos científicos que também está diretamente ligado à ciência? Paulo, esse é um assunto bastante sensível para a ciência brasileira. Nós temos flutuado entre o décimo terceiro lugar e o décimo quarto sob o aspecto de densidade de publicações internacionais. A aferição disso é por uma plataforma internacional conhecida no mundo científico, que é a Web of Science. E ela nos coloca lá em décimo quarto lugar na posição atual, numericamente considerada. Os Estados Unidos é o grande líder e, às vezes, eu tenho um olhar muito nacional, protetivo em relação a essa informação. O pesquisador brasileiro, pós-graduação brasileiro, ele é de um esforço, de uma criatividade, de um empenho, de um engajamento com a ponta que pode fazer diferença na nossa sociedade. É só nós pensarmos assim. Nós temos, para fazer um comparativo, se nós pegarmos a Universidade de Harvard, que é de 1.600, é 30 e pouco, 1.600 e pouco, me perdoe a imprecisão aí do dado, ela maneja um orçamento... Primeira metade do século XVII. Por aí. E ela maneja um orçamento na ordem de cinquenta e tantos bilhões de dólares. Portanto, uma universidade... E elas têm uma estrutura diferente das universidades brasileiras. São fundações, recebem recursos de entes privados. A gente já tentou fazer isso aqui no Brasil, essa discussão existe, né? E esse é um outro ponto, primeiro nessa comparação, nos colocando em décimo quarto lugar e considerando esses cenários de estrutura, de formação, de orçamento, de investimento. Vamos lembrar que somos um país muito jovem, os Estados Unidos, por exemplo, tem 100 anos à nossa frente em adoção do federalismo. Não, a USP foi estruturada na década de 30 do século passado. Pois é. Ou seja, né? Então, nós somos jovens e por sermos jovens, o décimo quarto lugar é um lugar de muita honraria. Acredito que já é uma posição honrosa. É grande honraria. Mas nós não perdemos aquela posição de olhar a publicação brasileira como um devir, como aquilo que a gente precisa de fato alcançar. Agora, antes de encerrar esse primeiro bloco, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa disposição da senhora de promover um censo na pós-graduação no Brasil a partir da CAPES. Como é que essa ideia surgiu? Como que a senhora quer promover isso? Paulo, o censo, veja só, nós temos muitos dados da pós-graduação brasileira. Esses que citamos aqui. Nós temos dados. Nós temos dados que saem como origem dos programas de pós-graduação do Brasil, desses quatro mil e tantos, quase cinco mil. E eles viram dados para a nossa diretoria de avaliação da CAPES. Ali nós temos dados, e muitos. O meu diretor de TI dizia, nós temos mais de cinco terabytes de dados, mais de 500 mil produções para serem observados. Mas veja, dados nós temos. Nós temos dados indiretos. Os programas informam a CAPES. O que nós gostaríamos de alcançar... É qualificar esses dados? Veja só, nós temos, talvez mais do que qualificar, tornar direta a informação. O aluno de pós-graduação e o docente, que afinal são os grandes protagonistas, os docentes e os alunos, eles conclamados pela CAPES, em sintonia com o Ministério da Educação, nós queremos um real diagnóstico das pessoas diretamente envolvidas. Dados socioeconômicos, dados de etnia, dados, por exemplo, para que o Ministério da Educação consiga enxergar os resultados do sistema de cotas. Quem foi que chegou no pós-graduação brasileiro e que foi, por exemplo, cotista na universidade? Então, é sempre assim, Paulo. Até para efetivar as políticas públicas que existem nesse setor. A ordem, e é uma ordem muito positiva, do Ministério da Educação, com os colegiados da CAPES, é, temos que ter um diagnóstico direto, aprofundado, dos protagonistas do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Docente e discente. Então, isso tem que ser uma informação direta, autodeclarada, de fato, pelo envolvido. Eu creio que nós teremos um grande arsenal de elementos para, de fato, diagnosticar todo esse sistema e poder aperfeiçoá-lo. Não adianta diagnosticar. É a partir do conhecimento que a gente vai, que a CAPES vai protagonizar isso, que é trazer novos momentos, luzes e ideias para o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Mas ele, ele pode nos dar muito orgulho. O Brasil pode ter orgulho do seu Sistema Nacional de Pós-Graduação. E hoje, uma das questões colocadas sobre o censo é justamente essa. Quantas mulheres, por exemplo, se nós pensarmos em vulnerabilidades, quantas pessoas com deficiência nós temos integrando o Sistema Nacional? Eu ia até fazer uma brincadeira aqui com vocês sobre isso. Eu sou regressa do Sistema de Pós-Graduação. Sou docente. Não é? Fui reitora, fui coordenadora. Em 26 anos, eu sou, então, a primeira mulher que volta a presidir a CAPES. Isso é um dado importante. Como está a academia? Como está numericamente o número de mulheres compondo, tanto no alunado como entre os professores? Como está a renda? Como está a empregabilidade diretamente declarada? Nós temos dados e indicadores indiretos, formados por uma série de elementos que nós temos por preocupação do próprio Ministério da Educação. Mas o censo, com a facilidade tecnológica que nós temos hoje, de comunicação, nós falamos aqui, não é? Alguém está lá já sabendo qual está sendo o nosso diálogo. Então, a tecnologia nos une. Nós teremos muita, não só honraria, sucesso também nesse censo e vai nos dar subsídios para um sistema melhor. Tenho certeza. Perfeito, presidente. Então, a gente vai interromper agora nossa conversa um pouquinho, mas daqui a pouco a gente volta com os outros temas da ciência brasileira. Obrigada, Paula. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos aqui no Brasil em Pauta com a presidente da CAPES, Cláudia Queda de Toledo. Não saia daí, até já. De volta com o Brasil em Pauta, a convidada hoje é a presidente da Coordenação de Atrafeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, Cláudia Queda de Toledo. Presidente, no primeiro bloco a gente encerrou falando do censo que a senhora quer promover ali à frente da CAPES, mas quando a senhora assumiu em abril desse ano a CAPES, a senhora também falou que uma outra avaliação importante é essa avaliação quadrenal de 2017 a 2020. como que ela está funcionando e por que que ela é importante? Perfeito, Paulo. A avaliação como função da CAPES é a CAPES que avalia no cenário nacional todos os programas de pós-graduação e ela se dá de 4 em 4 anos. Nós chamamos de quadrenal de permanência. Quem for bem avaliado permanece no sistema, que seriam as notas de 3, 4, 5, 6 e 7. Aqueles programas que não atingem, são os programas nota 1 e 2, eles saem do chamado sistema nacional. Essa avaliação, ela é, na verdade, ela é um processo coletivo muito intenso. Ela envolve, ela é protagonizada pela diretoria de avaliação da CAPES, mas ela envolve um processo inclusive democrático. Todos os programas de pós-graduação do Brasil elegem de 4 em 4 anos representantes das suas áreas, 49, na verdade, professores que representam as grandes áreas, direito, medicina, antropologia, ciência política, eles conduzem esse processo em colaboração com todos os coordenadores dos programas do país e eles conduzem. Não é possível no Brasil, dado esse tamanho, nós termos 5 mil consultores contratados pela CAPES. Então, são professores do país que se habilitam, são escolhidos por esses coordenadores e fazem avaliação de muitos dados. Publicações, livros, produções técnicas, patentes, dentre artigos de periódicos, as revistas científicas do país. Então, é todo um arsenal de dados, como eu disse, 5 terabytes de dados, 500 mil produções de saídas só técnicas, que são avaliados. Por que eu digo que ele é coletivo? Envolvidos estão a diretoria de avaliação, um colegiado da CAPES, que é o CTC, Conselho Técnico Consultivo e ele é muito importante, porque em última instância recursal, por isso eu digo que é muito democrático, a presidência pode se manifestar sobre recursos em relação a estas notas. Mas todo o sistema é muito amadurecido, todos os professores muito, na verdade, envolvidos nesse processo e, ao final, temos as notas dos programas. É muito delicado, qualquer programa do país inserido num município, ele causa um impacto. Então, positivo, sempre muito positivo. A pós-graduação num município transforma a vida daquelas pessoas, daquela universidade. Covid-19. Covid-19, realmente, desde março do ano passado, mobiliza o Brasil e o mundo e a CAPES, ela vem trabalhando com muitos recursos, em termos de pesquisa, ao Programa de Combate a Epidemias, que conta com 200 milhões de reais em bolsas de estudo, justamente para enfrentar essa problemática da Covid-19 no Brasil. Como é que está esse processo, presidente? A Covid, não é, Paulo? Ela uniu todos nós. Ela trouxe para nós aquela sensação, realmente, de, num primeiro momento, de vulnerabilidade. Mas ela uniu em solidariedade a ciência. A ciência brasileira, com novas descobertas, com bolsas. A CAPES, como você disse, já destinou várias bolsas, são 1.200, quase 2.000 pesquisadores envolvidos. E agora tem uma novidade que envolve todas as áreas do conhecimento. Nós lançamos um edital, deverá ser publicado em dois ou três dias, com 40 grandes projetos no país. E cada projeto, vinculado a uma instituição de ensino, ele trará consigo sete bolsas. Portanto, 280 bolsas no país, em todas as áreas. Arquitetura, medicina, direito, a discussão dos espaços sociais. Veja que nós estamos aqui, respeitando a distância social. Então, serão bolsas para mestrado, doutorado e pós-doutorado, 2, 3 e 4 anos, só incentivando a pesquisa e alta formação em Covid-19. Além disso... No contexto desse programa de combate à epidemia. Dentro desse contexto. Mas já há, como você mesmo lembrou, o investimento de 200 milhões envolvendo bolsas de mestrado, doutorado, é o que a gente chama de ação emergencial. A CAPES tem as bolsas permanentes, tem bolsas emergenciais e bolsas estratégicas. O caso da Covid, são bolsas de fato emergenciais e passarão a ser estratégicas sempre. A pandemia, nós estamos tentando vencê-la, mas ela nos trouxe muitos desafios, não é, Paula? E parcerias com outros ministérios? Eu vi que vocês estão elaborando uma premiação junto com o Ministério da Infraestrutura. Quero que a senhora falasse um pouquinho para a gente dessa premiação. Perfeito. Temos, então, uma parceria e um acordo celebrado com o Ministério da Infraestrutura para temas realmente estratégicos no país, dentre eles sustentabilidade. E traz, na verdade, é um provocar dos pós-graduandos. Eles podem se inscrever até 28 de setembro para projetos de artigos científicos já concretizados e com premiação. Serão mais de 100 mil reais em prêmios para incentivo dos estudantes. Mas esse é um... Nós temos parceria com o Ministério da Mulher, da Família. Nós temos a parceria com o Ministério da Defesa sobre assuntos de geopolítica que são estratégicos para a soberania nacional. Ministério da Defesa. Temos um belíssimo... Acho que todo pesquisador brasileiro deve conhecer isso e se orgulhar. Temos um projeto com o Ministério da Marinha, ProAntar, que leva pesquisadores para a Antártica brasileira em situações que nos condicionam e nos permitirão opinar sobre os futuros da Antártica amanhã ou depois, como um patrimônio da humanidade. Então, nós temos comissões interministeriais. Há um processo colaborativo muito intenso em que a CAPES entra com bolsas de incentivo para a qualidade desses projetos. Agora, pensando um pouco em termos mais globais, o Plano Nacional da Educação prevê 60 mil mestres e 25 mil doutores até 2024. Está perto, está próximo. Vamos conseguir chegar a essas metas? Olha, os nossos pesquisadores, como eu lhe disse de início, são tenazes, fortes, criativos e a pandemia mexeu muito com a rotina de todos nesse tempo de titulação. Mas eu ouso dizer que nós conseguiremos sim, acho que, ultrapassar esta meta. Em 2000 e, ao final de 2019, nós já tínhamos 24 mil doutores e mais dos 60 mil mestres. O brasileiro é forte, o brasileiro persiste e ele produz muito. É isso, conseguiremos. Essas informações todas que a gente conversou aqui, todos esses assuntos, estão nas redes sociais da CAPES. Essa é uma meta e usar a transparência na gestão, ela é muito importante. Eu estou há quatro meses na presidência, Paulo, e todo o ato de transparência, democratização da informação vinculada à CAPES, ela está, na verdade, sempre esteve, mas nós estamos intensificando isso. É também um registro das presidências anteriores. É preciso democratizar. A sociedade brasileira, ela tem todo o direito, não só de entender o que acontece no incentivo da pesquisa brasileira, mas ela tem o dever de saber e democratizar esta informação. Então, tudo está em redes sociais, nossas grandes aliadas para a democratização da informação. Afinal, não é, Paulo? É dinheiro público. É dinheiro da cidadania. E é bom que todo cidadão saiba de que forma são empregados os recursos na ciência brasileira. Presidente, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta, foi muito bom falar sobre a ciência brasileira. Paulo, eu que agradeço, mais uma vez, em nome da CAPES, a oportunidade de estar aqui na TV Brasil, no seu programa, com esta possibilidade de democratizar aquilo que de tão bom o nosso país tem. Obrigada. Muito obrigado, presidente. Hoje eu entrevistei a presidente da CAPES, Cláudia Queda de Toledo. E o Brasil em Pauta termina aqui. Você pode conferir esta ou outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o TV Brasil Play. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto